Brinquedos, Laura! Porque na vida a gente tem que brincar. Quando você começa a ficar muito xisudo, muito carrancudo, muito preocupado, ó, para com isso, brinca um pouquinho, deixa a tua criança interior sair pra fora, fica muito mais gostoso. Brinquedos, Laura, uma loja que dá pra você fazer isso, ó, é só você entrar que você já faz isso, né, Flávia? Exatamente. Tem brinquedos importados lindos, mas hoje a gente vai falar... Tem brinquedos mais coisas assim de qualidade, nota 10. Nota 10. Vamos falar do Playstation. Esse é o novo aparelho da Sony, tá? Tá estourando no mundo inteiro e não tem nem comentários, a tecnologia, a imagem é nota 1000. E o aparelho tá em promoção essa semana, tá 599, ele tá acompanhando um CD de jogo, um CD de demonstração e um controle. Esse valor a gente tá dividindo em três vezes sem acréscimo. Olha, hein? Ele tem os melhores jogos, tá? A gente já recebeu a Tekken 2, que é um dos melhores lançamentos agora no mercado. Tem o Memory Card, que é um acessório que dá pra você gravar os jogos, né, que também é muito legal. E tem o volante também pra você jogar. Esse é nota 10. Não, esse volante é o máximo, gente. Olha que coisa gostosa. Você aperta, dá pra você jogar enlouquecida. Ah, é o máximo. Eu tenho até aqui acelerador. O volante sai quanto? O volante tá saindo 179, tá? A gente também divide esse valor. Dá pra jogar fita de corrida, dá pra jogar CDs de nave também. Olha, todos os acessórios você vai encontrar aqui na Brinquedos Lá. Todos os jogos. E olha, isto aqui é de arrebentar. Não há mau humor que resista, tá? A um Playstation. Então, olha, Brinquedos Lá você vai encontrar no Shopping Paulista, duas lojas no Shopping Morumbi e no Center Norte. Então, quando você começar a ficar muito assim, ó, de raiva com a vida, vem pra Brinquedos Lá. Vem brincar. Telefone de plantão. 289-1058. Você não vai perder, né? É só entrar. Entrou, aliviou, brincou.